Galera, eu e o Kelvin estamos aqui no mundo de Lucky Block É um planeta inteirinho cheio de Lucky Blocks diferentes Tem Lucky Block boa, tem Lucky Block ruim, tem Lucky Block pra noob Tem Lucky Block pra player pro, 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 pro E também tem Lucky Block pra God E eu e o Kelvin vamos fazer uma batalha e vamos ver quem tem mais sorte no Block Block Kelvin, quem você acha que tem mais sorte no Block Block? Eu! Você não, Kelvin, sou eu que tenho mais sorte no Block Block Galera, olha só, a gente vai correr pelo mundo e depois a gente vai voltar pra cá E vamos ver quem vai ser o melhor e quem vai conseguir a Lucky Block dos pró Kelvin, pera aí, não tá valendo ainda não, vem pra cá Tá querendo roubar, é? Dá hora que eu conto até 3 e falo lá já Mas antes a gente conta até 3 e a gente descobriu tudo, tudo que tem aqui nesse mundo de Lucky Block Não esquece de se inscrever no canal, clica no e se inscrever aqui no canal, seja inscrito E também deixa o seu gostei no vídeo e 1, 2, 3 E calma, calma, Kelvin, calma, calma, que não é assim Eu vou colocar o relógio aqui, galera E vai ser 10 minutos, em 10 minutos a gente tem que voltar pra cá 1, 2, 3 e... Começou! Vai! Nossa, eu sei que você tá indo pra aquela Lucky Block lá que é boa, né, Kelvin? Você é muito espertinho, né? Então eu vou desse lado aqui, ó, vou lá do contrário do Kelvin Ai, tem Lucky Block boa ali, ó Tá, o mais ruim é correr, galera Mas vamos tentar chegar nos Lucky Block e espero chegar no Lucky Block boa Deixa eu quebrar aqui, isso tem um village E vamos colocar aqui pra aparecer monstros Olha, aquela Lucky Block, ela é muito boa Lá na frente, ó Não sei se vocês conseguem ver, mas aquela lá é muito boa Tá, vamos pegar aqui essa aqui também Quem sabe a gente consegue encontrar alguma coisa Ah, Kelvinho, eu esqueci de colocar uma coisa muito importante O quê? Pra poder não perder os itens É Prontinho, Kelvinho, agora vamos, 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 vamos Nossa, tem um Lucky Block ali Nossa, essa aqui, será que ela é boa? Não, acho que essa aqui não é tão boa, não Essa aqui é de Nub Não falei? Essa aqui é de Nub, não vem nada Mas aquela ali, ela vem com bastante coisa boa Tem que tomar cuidado com o Slime Porque se eu morrer, eu vou para lá direto onde eu tava Corre! Opa! Boa, já consegui Sai, Slime, sai, Slime Não quero briga com você Morreu, Kelvinho? Não Não pensei que você ia morrer Você falou morrer? Não, é... Eu falei, vem a explosão Aí não morri mais Ah, tá Não, não acredito Isso é coisa ruim Oh, oh my gosh Não, mano Eu tô achando que o Kami tá com muita sorte Toma aí Tem essa aqui, essa aqui é boa Essa aqui é boa Nossa, o mundo é muito grande Não consigo mais correr Nossa, galera Eu preciso chegar Meu Deus Tá de brincadeira, né? Ah, pelo menos me deu uma carne aqui Nossa, só dei um hit e ele morreu Agora eu consigo correr novamente Vou pegar aquele Lucky Block ali, ó Bora pegar, bora pegar Vou ter que ir na Vila pegar alguma coisa pra comer Vai, 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 vai Isso Cheguei Boa Nossa Calma aí, galera Preciso ir na Vila Eu acho que... Não 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 Meu Deus O slime quase me mata, gente Eu tô quase morrendo Tá cheio de slime o mundo Eu não consigo mais nem correr Não consigo fazer mais nada Meu Deus do céu Tá Eu tenho que encontrar alguma coisa na Vila Já passou dois minutos, galera Dois minutos, dois minutos, dois minutos Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calvim Você tá com mais sorte que eu, né? Porque você tá muito quietinho Tô? É, eu tenho certeza que você tá mais sorte que eu Ai, nunca gostei nada de bom Eu já tenho... Eu já ganhei em D-Shirt A espada é muito forte Já ganhei em D-Shirt A espada é muito forte? Eu não ganhei nada, nada Só ganhei uns diamantes aqui Algumas coisinhas Mas agora eu vou conseguir um pouquinho Uma bocada de trabalho Isso Coloca aqui no chão Eu vou na Vila O quê? Eu vou na Vila Tá na Vila? Uhum Da mesma que eu, será? Ai, sai, slime Não! Ai, que raiva O slime me matou Ah, eu vou pra que sorte aí Nossa, e agora? Pra onde? Pra que lado eu tava? Não lembro Ah, pra cá Pra esse lado aqui Tá, vou pra esse lado aqui Porque eu acho que deve ter coisa boa lá Mas eu vou pra aqui, ó Tem uns bloc bloc ali Nossa, eu já morri uma vez Eu tenho certeza que eu não vou conseguir ganhar nada, bora Eu não acredito nisso É, vai Oh, maçã Maçã? Uhum Muita? É cinco maçãs É aquele bloc bloc muito forte Ah, entendi Ah, mano Que triste Bom, já se passaram três minutos, galera E eu não consegui praticamente nada Nem um armaduro Só uma espada de ferro Eita Não, eu não quero isso Eu não quero isso Quer sim Meu Deus do céu Tem um outro bloc bloc de sorte ali Eu vou pegar aquela ali, galera Mas de lá Nossa, vai Vamos ver se vai ter alguma coisa Pelo menos alguma coisinha só Tá vindo a fome muito rápido Já já vou comer Mas... Eita Saí Deixa eu pegar aqui Opa Esses estiques aqui podem ser bons Em algum momento Peraí Pra onde eu tava indo Pra lá Ai Essa lucky block aqui Ela não é boa Essa aqui não é muito boa, não Ah, não Vai, vai, vai Mô, não sei se vai me enxergar aqui Vai, vai E aqui Será que vai ter alguma coisa? Nossa Ai Não Corre Agora ferrou muito Tá de noite Vai aparecer monstros E eu não tenho nada Meu Deus do céu Tá, calma Calma, calma Parabéns Parabéns Você tá desejando meu mal? Não, né Você tá... Nossa Peraí Naquela casinha pode ser que eu consiga me esconder Calma, vou naquela casinha Vou naquela casinha Corre 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 Nossa, já se passaram 4 minutos e meio E eu não consegui nada Ai De quebrar Não Morri de novo Morri de novo Nossa, galera Sério Eu tô com muito azar Nossa AeroBrain apareceu pra você, Kelvin Já matei Sério? Nossa Então você tá muito forte Meu Deus do céu Você já matou aeroBrain Você tá muito forte Sério Na moral Eu não vou ganhar de você nunca 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 Porque eu não tenho nada Já passou 5 minutos Metade do meu tempo, galera Parece que eu tenho Uma espada é 1, 0, 0, 0, 0, 0 1, 0 Nossa, tudo isso? Sim É um milhão Meu Deus Cuidado E o maté do Branco é só com 20 Meu Deus Nossa Senhora Kelvin Vamos fazer o seguinte Você dá a sua espada pra mim, beleza? Não Ô, louco, Kelvin Vai ser ruim assim? Não Você ganhou de mim, Block, Block Ai, caraca Essa casinha tava pegando fogo É que eu tava Nossa, gente Eu vou ficar com fome Não vou conseguir mais correr Aí os mobs vão me pegar Tem que pegar ali Rapidinho, rapidinho Maçã Maçã que voa Maçã que voa? Sim Não acredito que você conseguiu isso É Tô voando Kelvinho O que? Eu acho que você tá me roubando Não pode fazer essas coisas, não É Mas eu acho que eu tô roubando É que eu tô com sorte Por que você tá com tanta sorte assim? Tem alguma coisa errada aí Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mestre, eu tenho a sua Quebra, Block, Block Sorte Ah, eu também queria Mas eu não tô conseguindo nem andar por aqui Pra falar a verdade Ah, mano Sai, esqueleto Eu só quero pegar uma coisa aqui, mano Uma madeira Sai fora Ah, mas eu não quero você não, meu Sai fora Isso Sai, esqueleto Sai fora Tá Eu vou precisar de stick Eu preciso de uma armadura, gente Porque tá muito tenso Eu vou pegar Fazer uma armadura aqui Pronto Fazer uma picareta também Ok Fazer uma caos Só dá pra fazer o caos Pronto Pronto E bota Pronto Pelo menos tem uma armadura agora Pra eu poder me proteger Porque agora faltam 3 minutos Uau Ai, meu Deus do céu Eu tô muito errado Sério Comer aqui um cookie Isso Ai, não tem mais nada pra eu comer Que triste Tá, calma Agora eu posso sair de fora Ô, peraí Uma espada Ok Uma espada é boa Espada é muito bom Peraí Não, não tem mais stick Tá, tudo bem Uau Tchau, tchau, gente Eu tô voando Tá voando, Kelvin? Sim Ai, meu Deus Bom, tô com a armadura Preciso de comida Comida Ai, sai fora Sai fora Tá cheio de monstro Preciso de comida Comida Isso Beleza Ai Sai Sai, sai Sai, zumbi Sai Ai Beleza Consegui comer E ainda mais Eu consegui uma bota que voa Sério? Sim Eu não tenho nada, Kelvin Nada 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 E nada Tá, calma Ó, bota que bate o chate Achei Vou ir voando Muito rápido Ah, não Como você apareceu aqui, esqueleto Sai daqui Nossa senhora Tá, galera A minha única esperança É chegar até ali, ó E pegar aquelas coisas ali Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa Mas eu acho que deve dar aqueles blocos ali, ó Vamos lá tentar chegar lá e pegar Então, com cuidado com aquilo ali Perder alguma coisa Sete minutos Nossa Faltam dois minutos Tá, a única esperança é pegar essas coisas aqui É Não me enganou, né Ai Toma Ai Toma Toma Não Isso, boa Mais Bloco de ferro Nossa Boa Pronto Deixa eu ver Falta Vai faltando dois Um minuto e meio, quase Um minuto e meio Ai meu Deus Corre, 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 corre Isso, isso Nossa Eu não tive sorte nenhuma dessa vez Eu me ferrei demais Eu tenho 32 de diamante, tá? 32 de diamante? E tenho uma espada muito forte Que já bateu o verbo Tá, aqui é o vinho Sabe o que eu tenho? O que? Nada Mas tenho uma espada forte agora também Qual? Ah, não dá pra fazer nada com isso aqui Não dá pra fazer armadura Que triste Onde é que dá pra fazer armadura? Peraí, mas agora eu consigo quebrar rápido as coisas Sai, esqueleto Cadê você? Morreu Você sabe que eu consigo voar, né? Sério? Aham Ah, não Toma Sai daqui Nossa, que essa espada eu fiquei muito rápida agora Ixi Eu tenho 32 de espada mais forte que a minha Nossa, gente Peraí, peraí, peraí Agora falta um minuto Na verdade faltam 40 segundos Tá, talvez eu consiga Talvez eu consiga Talvez eu consiga Ah, achei uma picareta Sério? Uhum Uma picareta muito grande Que pode acertar Nossa, mano Por que tá pegando fogo ali? O keuvi já passou por ali Então deixa eu correr pra cá Nossa, mano Preciso de mais Nossa, acho que o keuvi passou por aqui Tá tudo Não tem nada Não tem nada Ai, 20 segundos, galera 20 segundos pra conseguir alguma coisa 15 Ah, tem dois blocos e blocos de sorte 15 segundos Meu Deus do céu 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 Ai, 16 segundos 6 segundos Ai, consegui o quê? Consegui isso Acabou, acabou o tempo Acabou o tempo O keuvi não quebra mais nada Agora vamos voltar, galera Vamos voltar lá E vamos ver Quem conseguiu os melhores itens Galera, já estamos aqui O keuvi também tá ali Olha só Calma Que não tá valendo ainda não Ele pode voar E eu não tenho nada Nada, nada Sério Eu não tenho nada Nada, nada, nada Então eu acho que vai dar muito ruim aqui Cadê você? Vai Não vale voar Senão não vai ter como a gente batalhar, mano Tá Então vai Ó, menor de três, hein Quem ganhar duas primeiro Já ganhou Então vai Um Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu Um, dois, três Vai Vai, de novo Vai Calma Nossa, estourou tudo Minha armadura Vai Um, dois, três Vai Ai, não Um, dois, três Vai Não gostei dessa brincadeira Calma aí Não me bate não Que eu vim Vem cá Vamos ver se a minha espada é forte Cadê você? Cadê você? Hein? Não tô te vendo Ah, tá aqui Vamos ver se ela é forte Não bate não Nossa Viu? Se eu tivesse conseguido bater em você Eu ganhava Mas o problema é que esse negócio Nossa Quebrei tudo Sua armadura Aqui, Alvin Sério? Era sua armadura Que deixava você forte Olha isso Agora eu posso te matar de boa Se eu conseguir ficar perto, né De você Pelo amor de Deus Ai, eu que fiquei leito Vem cá perto de mim, Calvinho Vem cá perto de mim Nossa, esse aqui é muito forte, mano Olha isso Morreu O que você tomou? Nada Você tomou alguma coisa Que você não tava conseguindo me matar? Cadê você? Eu comi maçã que deixou você forte Que deixou eu forte, tá? Morreu Meu Deus Não Que almeio Não gostei dessa brincadeira Nossa, mas a minha calça é mortal, mano Se eu tivesse mais uma parte dessa Seria muito bom Ah, que triste Achei que eu consegui Construir com isso aqui Mas eu consegui Quer parar de me bater? Perdi